Olá, eu sou o professor Silvio Lee de Biologia e gostaria de conversar um pouco sobre fisiologia humana na parte de nutrientes e de circulação. Nutrientes são micromoléculas que entram na célula e são utilizadas pelo metabolismo. Nutrientes, então, podem ser classificados como construtores ou plásticos, energéticos e reguladores. Nutrientes construtores ou plásticos que constroem o nosso corpo basicamente seria proteína e lipídio. E os nutrientes energéticos que são utilizados no catabolismo, isto é, serão quebrados para a produção de energia, os carboidratos, preferencialmente, em segundo lugar, lipídio. Então, perceberam que lipídios entram como nutrientes construtores e nutrientes também energéticos. Sais minerais são inorgânicos. Temos que lembrar que, apesar de serem átomos e pequenas moléculas inorgânicas, são nutrientes porque participam do metabolismo. Qualquer micromolécula que entrar na célula de uma forma regular o metabolismo é o nutriente. Vitaminas já são micromoléculas orgânicas, também importantes para regular o metabolismo. Uma dieta balanceada significa aquela que tenha todos esses nutrientes. Então, é necessário uma dieta rica em vários nutrientes. Quanto mais colorido, em termos de nutrientes e alimentos, for a sua alimentação diária, mais você fornece, de forma balanceada, esses nutrientes. Se você tirar qualquer nutriente plástico, energético ou regulador drasticamente da sua alimentação, isso não é interessante. Pode causar algum tipo de doença nutricional. Quanto à circulação, temos que lembrar que é o sangue, que é um tecido líquido, que transporta esses nutrientes para todo o nosso corpo. O sangue é impulsionado por um órgão, uma bomba chamada coração. O coração contrai de maneira rítmica, ele contrai, esguicha o sangue e depois ele relaxa e o sangue volta para ele. Então, ele empurra o sangue por todo o nosso corpo. Lembrando que vaso sanguíneo que sai do coração é a artéria. Vaso sanguíneo que deu a volta no corpo e voltou ao coração são veias. Então, existe vaso saindo do coração com sangue rico em oxigênio, que é arterial, e sangue rico em gás carbônico, que é o venoso. Então, a artéria pode carregar tanto sangue venoso quanto sangue arterial. Agora, o sangue que volta ao coração, que são as veias, também pode carregar sangue rico em gás carbônico, que é o sangue venoso, e sangue rico em oxigênio, que é o sangue arterial. Então, não classificamos vasos pelo tipo de sangue, mas pelo sentido que ele está circulando no nosso corpo. A artéria sai do coração, veias voltam ao coração. Temos que lembrar também que o sangue apresenta elementos segurados, que são células ou partes de células. Por exemplo, glóbulo vermelho é uma célula que transporta oxigênio, é o elemento figurado, ou a célula, em maior quantidade no sangue, cerca de 5 milhões por milímetro cúbico de sangue. Glóbulo branco é o elemento figurado em menor quantidade. Temos aproximadamente 10 mil glóbulos brancos por milímetro cúbico de sangue. E as plaquetas, que são fragmentos celulares, pedaços de células, chega a 250 mil por milímetro cúbico de sangue. Lembrando também que as hemácias, elas podem variar. Podemos produzir mais hemácias em altitude. E voltando ao nível do mar, você destrói esse excesso de hemácias no fígado. Quem produz as hemácias é a medula óssea vermelha. Então, é uma cidade muito alta, 3 mil metros de altitude. Naturalmente, a medula óssea vermelha, que é o local de produção de sangue, eleva o número de hemácias e chegamos a ter cerca de 7 milhões por milímetro cúbico de sangue. Ao voltarmos ao nível do mar, nós destruímos o excesso e voltamos a ter 5 milhões por milímetro cúbico de sangue. Ok? Um abraço para vocês. Boa sorte na prova.